No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo do novo passe pra vocês, então fica até o finalzinho do vídeo pra vocês não perderem nada Salve, salve rapaziada do Youtube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje rapaziada eu vou trazer tudo aqui do novo passe, do 1 até o 50 Então fica ligadinho aí que tá muito top esse passe, rapaziada Já estamos começando com essa Bison, dá uma olhada aí nessa Bison É... eu sei que a rapaziada vai reclamar porque já veio Bison no passe passado, se eu não tô enganado A rapaziada vai reclamar, mas eu achei essa Bison aqui top, mano, olha aí, ó Toda de ourinha ali, top demais Esse passe aqui eu achei bonito, mano É meio que tá relacionado ali ao faraó Ó, o evento do faraó mais ou menos, a roupa ali, finalzinha também tá top Então rapaziada, se vocês querem concorrer a um sorteio de UC, mano Assim que a gente bater 10 mil inscritos aqui no canal, a gente vai fazer um sorteio de UC aí pra vocês, beleza? Então, pra vocês concorrerem é simples Só se inscrever nesse canal Deixar alguns comentários aí nesse vídeo E me seguir no Instagram que tá passando aí embaixo, beleza, mano? Só fazendo essas três coisas, vocês já estão concorrendo ao sorteio de UC, rapaziada Então, quem quiser concorrer aí, só fazer essas macetinhas aí pra vocês ficarem ligados, tá bom, tropa? Então, mano, vamos mostrar aqui o passe pra vocês Deixa nos comentários o que é que vocês estão achando aqui Se vocês acharam top ou não Ou se vocês vão comprar ou não, beleza, rapaziada? Deixa nos comentários aí pra nós sempre ter o feedback de vocês E saber o que é que vocês estão achando Essa mochilinha aqui, ó Lembrando que eu já trouxe esse passe aqui Mostrei ele há muito tempo atrás aí Já mostrei ele faz um tempinho já Mas estamos trazendo de novo Então, se vocês querem saber tudo em primeira mão do PUBG Mobile aqui Fica ligado Tá faltando pouquinho tempo Pro passe atual acabar Eu acho que acaba dia 18 Então, dia 19, dia 20 Esse aqui já chega, tá bom, rapaziada? Dia 19 ali Dia 20 ali Esse passe aqui já chega Então, fica ligadinho pra vocês não perderem nada Vamos ver aqui Paraquedas bem básico também Paraquedas tá vindo sempre a mesma coisa Paraquedas top que tá vindo Tá vindo aquelas roupas Mais especiais Naquelas caixas Uma bang Bangzinha ali Top demais Vamos ver Óculos Óculos vermelho Beleza Então, ó Essa roupinha aqui, rapaziada É de graça, ó Essa roupa aqui de cima Nível 25 Então, é uma roupa que é grátis aí, ó Para vocês Beleza, tropa? Para quem não vai comprar o passe Essa daqui é uma boa Vocês pegarem ali em cima, ó Só você fazer as missões do passe Vocês conseguem pegar ele de boa E esse aqui é o barco Que vocês viram no começo do vídeo ali, ó Um barcozinho Top Para quem não tem skin de barco Essa daqui é uma top Claro que ninguém Acho que pouca gente Anda de barco Mas Para quando vocês pegarem ali Vocês tem uma skinzinha Para tirar onda com a rapaziada Achei da hora E Pode ver que é a mesma pegada Do faraó Dourado Sempre coisa de dourado ali No faraó Beleza Então Mesma pegada Esse passe Eu gostei, velho Emojizinho Para vocês Emojizinho top Então como vocês podem ver ali, ó Nível 35 Já tem a skin de 12 ali Ó Skinzinho de 12 Eu mostrei também no passe passado Olha aí, rapaziada Fizinha de 12 Top Pelo menos não é a mesma arma, né Pelo menos é uma mudança aí E a gente tem A MK Mutante Beleza, mano Essa skin aqui está muito top Olha essa skin de mutante aí, velho Eu achei muito linda demais Rapaziada Claro que não é uma arma Que ninguém joga com ela Só joga se não tiver outra Tá ligado? Pulando no começo do mapa ali Não tendo outra arma É uma arma que você joga Mas eu nunca vi Ninguém jogando uma play De mutante Beleza, tropa? Mas É uma arma Uma skin bonita ali Dependendo da arma Eu não estou falando da arma Estou falando da skin É bonita, mano Olha aí, ó Olha a pegada, velho Achei muito top Essa skin aqui, velho Muito top mesmo E aqui É a roupa Nível 50 Que Na minha opinião É mais bonita Do que a skin Do RP passado Essa daqui Eu achei linda demais Essa skinzinha aqui Achei muito mais bonita Do que o passe passado Rapaziada Olha aí Pode ver aí A skin Topzera demais Deixa nos comentários O que é que vocês acharam Sobre essa skin Eu achei muito top Rapaziada Muito top mesmo Olha aí, ó Deixa nos comentários O que é que vocês acharam Rapaziada Se vocês Vão comprar esse passe Ou não Se vocês acharam feio Deixa nos comentários Também O feedback de vocês Rapaziada O PUBG Mobile Sempre está de olho No feedback de vocês Então É muito importante Rapaziada Olha aí Mostrando de novo As skins Os emojis Então rapaziada O vídeo foi esse Deixa o likezão aí Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Rapaziada Segue nosso canal De live também Último link Na descrição Hoje tem livezinha Segunda-feira Livezinha vai até mais ou menos Seis horas Sete horas Hoje então Quem quiser acompanhar nós lá Último link na descrição Rapaziada Até o próximo vídeo Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau